Música Olha, nós estamos de volta. São 11 horas e 44 minutos, um monte de beijo para a Nilza. Nilza, eu separei um robotão para você, para entregar para você. Ela quer. Ela falou para ti aonde? No WhatsApp. Olha, diretora assistindo o programa, né? O mulher não descansa, vai para o banho, mano. É, aqui é de biquíni. Vai para o banho de fio dental. Pega a Dino e vá-se embora com a Estrefinha. Dona Nilza. Olha a saia. Ah, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ele comeu o robotão que eu ia te dar, Nilza. Acabou de comer. Não dá para chamar de gordinho, mas tudo bem. Não, porque ele está com a boca cheia de robotão. E o programa voltando e o Jorota, como é que tu vai aprender? Deixa o gordinho, que você corte de gordinho. Você corte de gordinho. Você quer, Carlinhos? Mas é porque é muito fofinho. É bem pior que eu estou gordo mesmo, eu percebi isso. Fofinho, eu também estou fofinho. Eu percebi isso. Olha, 11 horas e 45 minutos, vamos para voltar a falar de... Vamos, de carnaval, de esfire. Porque Alisson Mota e Valtran Leão foram guerreiros. Ficaram desde a primeira escola até a última escola de manhãzinha. Porque, né, você sabe, né, minha gente? Que uma mistura de cores invadiu o sambódromo no desfile das escolas de samba. Eu estou chamando a matéria aqui e a mulher está sambando. Eu não sei o que é isso que eu estou fazendo. Vai, meu Deus do céu. Olha aí, amor, que foi o negócio. Está o carnaval esse programa de hoje, né? Vai, meu morado. Eu sei o que aconteceu comigo, eu fiquei meu morado de nada. Vai, 12h45. Olha só, gente, foram oito agremiações do grupo especial que se apresentaram. E mesmo debaixo de chuva, os foliões não desanimaram. Nosso repórter Alisson Mota e Valtran Leão foram por lá. Eles acompanharam toda a folia. Vamos assistir. A Sem Compromisso deu início ao desfile das escolas de samba de 2018. Em poucos minutos, o preto e amarelo da tradicional escola, fundada em 1979, coloriu a avenida. Com mais de 2.500 integrantes, o enredo este ano era a Dona Zuzu, a Pérola dos Orixás. Uma homenagem a Azuila Pereira, baiana e torcedora mais antiga da escola. E mesmo com 87 anos, mostrou que vitalidade faz parte do dicionário. Em seguida, foi a vez da Andanças de Cigano. A segunda escola de samba mais antiga de Manaus resolveu embriagar a avenida. Com um enredo que contou a história da cachaça e alertou a população sobre os perigos do álcool na hora de dirigir. Mesmo debaixo de chuva, os integrantes da escola não desanimaram. Mostraram que tinham samba no pé. A folia é sempre válida. Não tem chuva, sem chuva. E vamos lá. Vamos agarrar. De repente, uma explosão de lembranças de 30 anos atrás invadiu a avenida, emocionando todos que assistiam a Soberana passar. A mocidade independente de Aparecida resgatou o enredo Maués Origem Divina Destino Humano, que tornou a agremiação verde-branca campeã do desfile em 1988. Foram mais de 3.800 brincantes, mostrando que é possível pular carnaval, até mesmo sem poder pular. Foi um enredo que fez parte da história da Aparecida, onde nós nos sagramos campeãs. E esse ano nós resgatamos, trazemos cada vez mais a força da Soberana. A grande família do São José foi a quarta escola a se apresentar. Impressionou com o tamanho das alegorias. Grandioso Abre Alas, com a altura limite de 12 metros, representou o Museu do Ouro da Colômbia, país homenageado no enredo da escola. Vestidos de Simão Bolívar, o libertador das Américas, os brincantes da bateria davam um show de animação. Depois que as quatro primeiras escolas passaram pela avenida, as arquibancadas já estavam praticamente lotadas. Muita gente curtindo e torcendo também. Até porque o desfile deste ano teve uma mudança importante. No fim da apuração, uma escola do grupo de acesso deve subir para o grupo especial. Mas para isso, uma das oito agremiações que se apresentaram neste sábado, infelizmente, vai ter que ser rebaixada. A atual campeã, Reino Unido, deu o ar da graça já durante a madrugada. Com o samba no pé animado, a tradicional escola de samba agita os foliões aqui da capital há 36 anos. O enredo homenageou os nossos antigos e atuais mestres, os professores. Com uma sincronia perfeita, a bateria, conhecida como Furiosa, levou o público à loucura. Já a querida verde-rosa Vitória Regia, dona de 11 títulos no carnaval, trouxe um enredo que contou a história da Ordem dos Advogados, no Brasil e no Amazonas. A escola desfilou com quase 4 mil brincantes. Teve frevo, bachareis em direito e gente de todas as idades, mostrando a alegria do carnaval. É muita indignação, principalmente para essa escola querida. Vitória Regia, peixe do samba, peixe da orça, é a minha paixão, cara. Logo depois veio a Unidos da Alvorada. Por conta de um problema na documentação, a escola quase é proibida de desfilar. Mas no último minuto, conseguiu se apresentar. Diante de um carro alegórico bem amazônico, os brincantes cantavam e dançavam o enredo Purus. De filhos guerreiros, lendas e magias. E às 5 e meia da manhã, para fechar o desfile das escolas de samba de 2018, a Vila da Barra, que estreou no ano passado pelo grupo especial, entrou na avenida trazendo o enredo O Grito, que representava momentos importantes para o país, como o Grito de Independência. A caçula entre as grandes do carnaval fez bonito na avenida, com coreografias e um show de luzes. São 10 anos de Vila da Barra, só na harmonia, que é a minha vida, que eu sempre brinquei e se diverti nessa escola, que eu amo tanto. Você já desceu em alguma escola, Márcia? Já, já, já. Olha, o Dudu também desceu em uma escola ali. Olha, a TV estava toda... Primeira vez na vida dele. É, ele, o Ivan também estava desfilando, a Patrícia, o Valfran e o Alisson desfilaram em todas as escolas, né? Porque eles estavam lá fazendo a cobertura, né, Valfran? Acaba desfilando em todas as escolas. Então, é uma emoção contagiante. Eduardo Asfora nunca tinha ido, foi o primeiro ano que ele foi, não foi isso, Eduardo Asfora? E ele já ameaçou, ele já ameaçou fazê-lo de novo o ano que vem. Já tá certo, né? Ele nem sabia, só queria saber de rock and roll, basquete, aí resolveu descer de cima da escola. Rasou, bonita! Rasou. Foi o que mais sambou naquela avenida ali, foi o Eduardo Asfora. Né? Daqui a pouco a gente vai... Eu pagava pra ver isso, olha. Eu pagava, né? Eu pagava. Moara não fez nem um vídeo, não, Eduardo. Poxa, pensei que o menino ia pegar. Moara não fez nem um vídeo. Agora... Olha só, minha gente. Jonathan! Agora só, falando sobre o carnaval em si, é uma festa bonita, que atrai milhares de pessoas. A gente fica muito feliz em ver um carnaval bem organizado, ali no sambódromo, não perdendo a tradição, com todas as escolas de samba aí, fazendo tudo com um único objetivo, que é se divertir e mostrar também as histórias, né? O enredo traz história, o samba tem história, né? Então é isso, daqui a pouco... E fora a garra! Exatamente. Só pra gente concluir aqui, pra poder ir ali, que a gente vai pra outra parte ali do programa. A garra! A gente, claro, conta a história, tem cultura, tem animação, tem todo o enredo, tem os músicos, mas a garra de todos eles... O amor, né? É, de fazer as fantasias... As meninas que estão sambando lá, sambam até o pé sangrar. O pessoal da bateria fica lá... Da bateria? É. Fica lá, olha, até sangrar a mão e olha... E até quem não sabe dançar, que não sabe sambar, samba, né? Não, Marcia? Mas é uma alegria... Até quem não sabe sambar, samba, né? Porque a gente se vira. Até quem não sabe sambar, samba. Ela vai pra ali. 11 horas e 52 minutos, por isso eu tô saindo, que eu vou agora conversar com a Luciana, que tá aqui. Tudo bom, Luciana? A gente vai mudar de assunto um pouquinho e vai falar sobre alimentação e como organizar a cachola, porque é extremamente importante organizar a cachola pra poder emagrecer definitivamente, né, Luciana? A Luciana é psicóloga, é coach em emagrecimento, ela faz treinamento de emagrecimento e a gente vai conversar sobre isso agora. Bom dia ainda, bom dia, Luciana, tudo bom? Bom dia, bom dia. É a palavra definitivamente, né? É o que todo mundo quer, emagrecer e não engordar de novo, né? É porque eu tenho uma coisa que eu até digo assim, ah, emagrecer é fácil. Já não é fácil, mas emagrecer você até consegue. Agora, segura a onda magra, é que é difícil. Exatamente, né? Manter o emagrecimento é o que é o mais complicado. As pessoas têm sofrido muito, né, por causa do efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Quando ela tenta emagrecer novamente, ela já vem com esse histórico de fracassos, né, de tentar e não conseguir. E aí torna cada vez mais difícil ela ter esse emagrecimento tão desejado, né? Quando as pessoas estão lá com o seu plano alimentar, vão até uma nutricionista, já tem uma academia que está lá, paga e tudo. Por que é tão difícil aquela pessoa resistir às tentações? Por exemplo, está lá com o plano alimentar, mas aí vê uma torta de chocolate e pensa assim, ah, só essa aqui não vai dar problema, não vai furar a dieta, não vai ser problemático, não. E eu posso manter meu plano alimentar e escapulir um pouco da dieta. Essas pessoas sofrem para poder manter esse plano alimentar? Sofrem, sofrem porque o que que acontece? Quando ela fica muito fixada naquilo que ela não pode comer, né, naquilo que ela não deve fazer, o nosso cérebro ele não processa o não, né. Eu tenho que dar para ele a direção, onde que eu quero chegar, o que que eu posso fazer, o que que vai me ajudar naquilo que eu quero, na meta que eu quero chegar. Então, quanto mais eu fico no não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não devo, mais eu vou em direção daquilo, né. Então, eu tenho que mostrar para o meu cérebro que o meu novo estilo de vida, a nova forma como eu estou lidando com a alimentação, com esse estilo de vida saudável, seja algo que vai trazer para mim prazer. Então, tem que ser prazeroso, eu tenho que amar aquele meu estilo de vida para que eu siga nessa direção. Para isso, eu preciso reprogramar a minha mente, eu preciso mudar a forma de pensar e a forma de lidar com tudo que permeia esse assunto, né, emagrecimento, que não é simples, não é simplesmente fazer dieta e ir para uma academia. A gente precisa trabalhar muitas coisas, principalmente os pensamentos sabotadores, que são esses, né, ah, só hoje, isso aqui não vai fazer diferença, amanhã eu volto e às vezes não volta nada. Ah, já comi mesmo, agora eu vou enfiar o pé na jaca, vou me acabar de comer até o fim do dia, então às vezes a pessoa tá lá, faz uma refeição, um café da manhã, normalmente o café da manhã tá ok, até o almoço tá ok, aí no meio da tarde dá aquela vontade de comer um docinho. Aí vem o primeiro pensamento do, é só esse aqui, não vai fazer mal. Exatamente. Aí na janta eu já comi um doce mesmo, pô, já furei a dieta, agora eu vou comer um feijão com arroz, vou comer ali um brigadeiro, e aí acabou, estragou todo dia. Exatamente, e essas pequenas coisinhas, né, que a gente pode pensar que não faz diferença, elas fazem diferença porque traz pra pessoa esse sentimento de fracasso, poxa, eu resisti até aqui, agora eu não resisti mais. E esses pensamentos que vêm, a pessoa assimila aquilo como se ela fosse a fracassada realmente, não é aquele fracasso momentâneo. Então ela se vê como fracassada, como uma pessoa que não tem metas, não consegue seguir seu foco. Isso, exatamente. Ah, eu nunca consigo ir adiante, eu sempre desisto no meio do caminho. E ela assimila aquilo como tão forte pra ela que ela vai sempre repetindo esse padrão de comportamento. Esse comportamento, inclusive em outras esferas da vida. Em outras esferas da vida, exatamente. Dia 15, então vai ter um treinamento, né, isso é dia 15, né? Exatamente, dia 15, agora quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso e como eu trabalho. Trabalho com grupos também, mudando toda essa reprogramação, essa forma de como você vai lidar com o seu emagrecimento pra que ele seja definitivo, né? E lá a gente vai falar um pouquinho mais do meu trabalho e também algumas técnicas que a gente pode passar. Esse treinamento, a pessoa liga nesse número 981-396635 pra outras informações, pra se inscrever, pra poder participar. Isso mesmo. Vai acontecer onde? É no Conjunto Adrianópolis, né, rua Santa Helena, número 8, quadra F, tá? Santa Helena, número 8, quadra F, tá aí, olha, emagrecimento definitivo com a doutora Luciana Mendes. Tem aí o Instagram, redes sociais dela pra você poder obter outras informações. E o telefone pra contato também tá na tela, é o 981-396635. Pode convidar de novo o pessoal rapidinho. Então é isso, podem ir lá, é gratuito, né? Vocês podem estar indo, a gente vai ter um coquetel saudável também, comando de nutricionista. E vamos falar um pouquinho mais... É gratuito? É, é gratuito. Isso é que é compromisso, né, com o emagrecimento, viu? Sim, eu acho que, acho não, 95% das pessoas que têm dificuldade pra emagrecer, elas precisam trabalhar essa questão. A cabeça. A cabeça. Então eu preciso, eu vejo como um compromisso, assim, divulgar isso pras pessoas, pra que elas tenham consciência de que não é simplesmente só ela que tá padecendo disso. É uma coisa muito... É uma comunidade. Exatamente. Tá dado o recado, 11 horas e 58 minutos. Muito obrigada, doutora Luciana, por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Você que tem do outro lado, agora a gente sai da dieta e vai falar de bolo. Né, Bruno? É assim mesmo. Mas o bolo da vovó Tereza pode, só de vez em quando. Só de vez em quando. Eu tenho que educar minha mente também. Olha só, a gente tá aqui, né? O bolo da vovó Tereza é o sorteio do nosso agora premiado de hoje. Hoje você pode ligar no 3307-3950 e você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Liga, liga, liga no 3307-3950 e participe do nosso agora premiado. Porque quem tem recado pra gente nesse momento é a Mariana Rocha. Pessoal, o diretor brincalhão escondeu o meu ponto e agora quer brincar de caça ao tesouro? Vamos lá, tá quente, diretor? Mariana, tá frio. Ih, e agora? Tá quente, tá quente. Ih, esfriou de novo. Tá quente. Encontrei. Gente, esse é o meu ponto por onde eu falo com o meu diretor. Diretor, essa brincadeira tá parecendo a minha rotina aqui na cidade. Uma hora tá calor, depois frio, calor, depois frio de novo. Desse jeito vou ficar gripada. Essas mudanças de temperatura acabam com a nossa saúde. Aí logo vem a tosse. Por isso eu vim falar de xarope Vic 44E. Ele tem ação expectorante, reveste a garganta e combate a tosse. Mostra aqui a tela pro pessoal de casa ver como funciona. Esse aqui é um comparativo de Vic com os outros xaropes. Olha como a fórmula exclusiva de Vic 44E recobre melhor a garganta para diminuir a irritação que causa a tosse. É bom pra você e toda a família. Por isso, fica a dica. Para os sintomas da gripe, no Norte é Vic. Vem falar nisso. Diminui o ar aí, diretor, senão eu morro congelada aqui. Obrigado, Mariana. Dado o recado, hein? Dado o recado. A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem polícia. Tem a ronda policial no nosso programa da comunidade. Porque teve muita gente que brincou. O carnaval voltou são e salvos, graças a Deus, pra casa. Mas, infelizmente, teve muitas ocorrências policiais nesse fim de semana. E a gente destaca tudo isso daqui a pouco depois do intervalo. Fim de semana, pendebrou. Pendebrou. Tchau, tchau.